TV Câmara Campinas Olá, boa tarde. Nós interrompemos a nossa programação, pois neste momento se dá início a reunião da Comissão de Prevenção às Drogas. Hoje, com o tema A Dependência Química no Mercado de Trabalho, a mesa já está composta com a palavra o presidente da comissão, o vereador Nelson Osseri. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer também a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. E o mais importante, trazer o tema do momento para essa comissão, um tema relevante, que é a dependência química no ambiente de trabalho. Um tema que vai ser abordado hoje por três especialistas, pessoas que atuam na área da dependência química. Tenho aqui a presença da senhora Yara Aydar, psicóloga, consultora em desenvolvimento organizacional humano e de equipes, especialista em psicologia na saúde, comportamental cognitiva, comportamental dialética, bioenergética e constelação familiar interativa com atuação clínica individual e em grupo para tratamento de dependência química. Tenho também aqui o amigo, o senhor André Almeida, que é tecnólogo em recursos humanos, que pesquisou sobre o plano de projeto para conscientização, prevenção e recuperação do dependente químico no mercado de trabalho para a conclusão do curso de MBA em gestão estratégica de projetos. Até lembro da última reunião que nós tivemos aqui, foi quando o André trouxe o tema e aí proporcionou a realização dessa pauta, dessa data. Agradeço também a senhora Silzy Morgado, especialista em relações públicas, responsável por desenvolvimento e implantação de políticas, programas de dependência química e outras compulsões em empresas nacionais e multinacionais. Realmente é um tema que me traz bastante alegria, porque eu percorro várias empresas, principalmente nas semanas de prevenção, nas famosas CIPAT, e nós vamos observando o número de pessoas que hoje faltam por conta do uso de drogas, o número de pessoas que estão afastadas, o tanto que as empresas debatem se demitem ou se tratam esse funcionário, até por se tratar de uma doença. Tem casos onde a empresa paga o tratamento, mas quando a pessoa retorna, dá dois, três meses, acaba mandando embora, demitindo. Então, para quem conhece a dependência química, para quem já conviveu com dependente químico, para quem trabalha nessa área, sabe muito bem que é uma doença, uma doença crônica, e ela precisa ser tratada todos os dias. Então, nós temos que mudar um pouco a mentalidade de algumas empresas, para que eles tenham respeito àqueles que, infelizmente, desenvolveram a dependência química e possam, assim, ajudar, em vez de piorar a vida dessas pessoas. Eu percebo também um número muito grande de funcionários que se ausentam do ambiente de trabalho, principalmente por conta do uso do cigarro. Pega um cigarro hoje, leva, o quê? De cinco a sete minutos para terminar, né? E eles saem para fumar durante o ambiente de trabalho, durante o horário de trabalho. Coloca aí um dependente, um usuário do cigarro, um funcionário que fuma cigarro, e que fume dez cigarros durante o horário de trabalho. Ele está praticamente uma hora ausente, né? Uma hora sem produzir. Fora o cafezinho, fora toda aquela saídinha básica. Mas o cigarro ajuda a complementar aí essa ausência. E a gente vai percebendo, junto aos jovens também, a questão da confecção de um currículo. Hoje, a importância do jovem que busca o seu primeiro emprego não fumar. Tem empresas que pedem para que o jovem coloque no currículo, né? Explique, olha, não fumo, não sou usuário de drogas, não sou usuário de cigarro. Isso acaba pesando bastante na contratação. Então, o momento aqui é de vocês, especialistas. Agradeço mais uma vez a presença. Quero que todo esse nosso trabalho, ele possa se multiplicar. A Câmara Municipal está à disposição de vocês, inclusive esse vereador. Meu mandato, ele é totalmente pautado, não só na transparência, no combate à corrupção, mas também a prevenção, as drogas. E o mais importante, o respeito com o dinheiro público. É uma questão aí que nós sabemos que precisa estar na pauta hoje de qualquer político. O respeito com o dinheiro público. Porque hoje nós deixamos de realizar vários sonhos, de fazer muitas coisas, porque a corrupção predomina. Se roubassem menos, ou melhor, se não roubassem, sobraria mais dinheiro. E muito do Sistema Único de Saúde estaria funcionando. Muito da Secretaria de Trabalho e Renda, que proporciona aí a imagem do trabalhador. Muitas coisas estariam acontecendo. Eu tenho absoluta certeza que essa comissão, que é um projeto de minha autoria, logo no primeiro ano de mandato, nos primeiros dias, eu apresentei esse projeto, que foi o primeiro da Câmara, e foi aprovado. E, a partir daí, nós sempre trouxemos assuntos relevantes para que a população possa conhecer um pouco mais desse mundo das drogas, que é um mundo muito, muito grande, e considero, até hoje, o maior problema do século, o problema das drogas. Muitas pessoas acham que dependência química é ali. Falar de droga é falar do dependente, aquele que precisa de tratamento, de internação. O problema atinge tudo que é área. Atinge o esporte, atinge a empresa, atinge a guarda municipal, atinge a segurança pública como um todo, gera gastos para a nossa saúde pública. Então, é um debate muito amplo, e esse tema aqui é um tema que precisa ser passado para a população. E peço a todos aí que estão nos assistindo que possam multiplicar todas as informações que serão passadas aqui hoje. Quero agradecer também, desculpe o seu nome, a Mayara, que veio... Sete Balas, Vale do Ribeiro. Vale do Ribeiro. Vale do Ribeira. Quanto tempo daqui? Quatro horas e meia. Quatro horas e meia. Por conta do tema. É isso aí. É isso que dá a força para que a gente continue acreditando na recuperação de qualquer ser humano e que políticas públicas possam ser aplicadas e poder contemplar o cidadão, a população que precisa ser ajudada e que quer ter um pouco mais de conhecimento para melhorar a sua qualidade de vida. Então, eu passo a palavra agora... Primeiro quem fala. Passo, então, a palavra ao André. Vai ser passado um slide. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou sentar ali na plateia para poder acompanhar os slides. E quero que você fique à vontade. O microfone aqui. Então, passo a palavra ao André Almeida. Boa tarde. Sou o André Almeida. Eu tive o prazer de conhecer o Nelson um tempo atrás, relacionado a um projeto de um aplicativo que eu tenho também trabalhado para os profissionais que atendem os dependentes químicos em processo médico e retoterapêutico de recuperação. E, na data anterior, quando a gente teve a comissão anterior, o tema era exatamente sobre a tecnologia aliada na prevenção e recuperação do dependente químico. E eu vim acompanhar, porque era um tema que realmente está ali. Eu estou envolvido. E muito bacana, por sinal. O socorre-me do Daniel. E, na hora, eu mandei. Falei, ah, também eu acabei fazendo um trabalho, um TCC, com um tema voltado para o dependente químico no mercado de trabalho. E ele estava aqui sentado, eu mandei dali. Daí, no final, ele acabou estendendo o convite para que eu pudesse vir falar um pouquinho hoje sobre esse tema. E, por ser um tema que tem uma abrangência muito grande, eu resolvi também convidar, tomei a liberdade, perguntei para a Juliana se tudo bem, de trazer algumas outras pessoas também que tenham conhecimento no assunto para poder fazer com que isso ficasse muito mais enriquecedor. Então, agradeço a Silzy também por ter vindo de São Paulo participar. Silzy Mordado, a Yara Idar também, a psicóloga que trabalha comigo em um aplicativo e também eu faço um trabalho com ela mesmo de terapia, ao vereador, pelo convite, e a todas as pessoas que estão aqui, nossa amiga que se deslocou de muito longe, também, amigo, minha esposa, agradeço, Wagner também, amigo que veio acompanhar, para poder falar um pouquinho da minha trajetória. Eu tenho um histórico de uso de entorpecentes, de drogas ilícitas, fiquei oito anos limpo e aí tive uma recaída, durante essa recaída de três anos que eu tentei ir patinando, tentar sair, e não estava conseguindo, acabei me internando, ficando 27 dias internado, e aí recebi alta e estou nesse processo de recuperação desde 13 de junho de 2015. E como surgiu a ideia de poder falar sobre esse tema? Eu trabalhava em uma empresa de consultoria de educação corporativa e, nesse momento, eu estava nesse período de recaída desses três anos. Inicialmente, como estava de forma recreativa, então, dava para conduzir normalmente, tinha um cargo de liderança, era gerente de projetos, então, também tinha uma autonomia de poder estar dentro da empresa, estar podendo trabalhar de casa, estar visitando clientes. Então, isso permitia que eu tivesse um poder aquisitivo melhor, na época, econômico, então, uma facilidade em comprar, tinha facilidade de poder estar em casa, estar trabalhando, falar, vou para uma reunião, sair, então, tudo contribuía para que esse uso fosse muito mais facilitado. Então, no primeiro momento, era um uso recreativo, durante um ano e meio, e aí, quando as coisas começaram realmente a apertar, que aí eu comecei a faltar, comecei a ter um desleixo físico, ter uma mudança física também, por conta da minha droga de preferência, que era a cocaína, e começar a dar sinais, realmente, de ter problemas no trabalho. Então, eram faltas. Por quê? Porque eu usava à noite, no outro dia eu não queria saber de acordar, cansado, dor no corpo, dizia que eu ia trabalhar de casa, mas, na verdade, não estava trabalhando, não estava sendo produtivo. Tinha duas biqueiras, morava ali no bairro do Bela Vista, em São Paulo, tinham duas biqueiras muito próximas, na rua, então, era só sair, pegar, voltar e usar. Então, com isso, eu comecei a ter um declínio na minha vida profissional. Só que, assim, eu escondia a minha esposa, a minha esposa não sabia nesse momento ainda, quando ela me conheceu e eu ainda não... Ela sabia do meu passado, mas não sabia que eu tinha recaído, e eu também não falei, obviamente, por uma questão de querer continuar usando, e não era nada prazeroso ter que compartilhar isso e, de repente, ter que parar. E ela começou também a perceber alguns indícios, por que eu não ia, sempre estava cansado, já não estava começando a comer direito. E a empresa a qual eu trabalhava, a consultoria, também prestava serviço para a área que ela atuava. Então, também tinha muito contato com pessoas que ela conhecia. Então, fazendo um resumo, eu comecei a ter problemas, não tinha pra quem contar, e, em um determinado momento, eu confidenciei para uma pessoa que trabalhava comigo, e ele começou a me dar algumas orientações. Só que não era nenhum tipo de direcionamento, então ele tem uma religião específica dele, que era diferente da minha, então ele trazia, ele me levava para alguns cultos ecumênicos que a gente realizava dentro da organização, fazia uma oração por mim, mas não era nada efetivo de um direcionamento, procuro um especialista, faço alguma coisa ou outra. Até que, em determinado momento, comecei a ter síndrome do pânico, não queria saber de sair, de ir para casa e ir até o trabalho. Então, eu ia até o metrô, eu morava na Bela Vista, então, eu ia trabalhar em Pinheiros, eu pegava o metrô quando eu descia em Pinheiros, que eu saia na Faria Lima ali, me dava um pânico e eu voltava e eu não continuava. Até o momento que, realmente, eu pedia ajuda, eu tive um início de síndrome do pânico dentro do trabalho, e aí eu fui para um tratamento ambulatorial, e comecei a tomar uns remédios, fiquei afastado da empresa, recebi as minhas férias, e tinha comentado só para algumas pessoas sobre esse meu problema. Quando eu voltei, a empresa toda já sabia do que tinha acontecido, não tinha-se muito comentários, mas, para as pessoas que eram próximas, já estavam sabendo, e falando que uma ou outra pessoa tinha questionado o porquê, mas eu não tive ninguém do RH vindo me procurar, perguntando o que aconteceu, porque a gente sempre direciona mais para o lado dos recursos humanos ver isso. Ninguém me perguntou, os meus gestores também nunca questionaram nada, e aí já não estava mais contente, também já não estava com a situação, não estava tão legal, e eu pedi para ser desligado. E aí pedi para ser desligado, fiz alguns tratamentos paliativos durante uns três, quatro meses, mas precisava voltar a trabalhar, e aí eu conheci Narcóticos Anônimos, fiz terapia de regressão, continuei tomando remédio, passei em um psicólogo, mas não curti a forma de tratamento, e aí consegui um emprego novamente em uma empresa de tecnologia lá na região da Berrine. Comecei meu trabalho e novamente usando. E aí eu morava no Bela Vista, trabalhava na Zona Sul, e quando eu chegava lá, eu já estava procurando algum lugar que vendesse droga por ali perto. Então, por muitas vezes, eu saía, também tinha um trabalho mais de liderança, era um trabalho mais tranquilo, que eu não precisava ficar batendo ponto, não tinha horário para chegar, não tinha horário para sair, me ausentava, não precisava ficar dando muita justificativa para onde eu ia, eu deixava de ir, porque eu estava fazendo as minhas entregas, e assim a vida ia seguindo. Descobri um lugar ali próximo da Rede Globo, onde que vendia, e continuei usando, continuei faltando, continuei dando desculpas e ficando em casa. O meu trabalho era muito mais de acompanhamento, então não tinha que fazer colocar muita mão na massa, de estar fazendo apresentações, reuniões. E, quando tinha as apresentações e reuniões, eu sempre dava o Sambare Love e fugia delas. Tinha algumas salinhas específicas para reuniões que eram individuais, então eu usava, ia lá comprar, saía de manhã, chegava, ia lá comprar, começava a usar, me escondia na sala, daí voltava próximo ao horário do almoço, as pessoas me chamavam para almoçar, eu não ia, sempre com o nariz escorrendo, porque já estava naquela fase de não usar uma, esperar um tempo para poder usar outra, então já usava uma, já usava a segunda na sequência, até o ponto que estava usando oito por dia, oito pinos de cocaína por dia, quer dizer, não tinha mais efeito nenhum. e aí foi quando o dengrigolou de vez e com medo de perder meu casamento, com medo de perder o trabalho, porque as pessoas já estavam começando a perceber e questionar, aí eu resolvi, para mim era o meu fundo de poço, eu resolvi me internar. Fiz uma internação curta de 27 dias no Hospital Cantareira e lá tinha toda uma programação e aí eu participei dessa programação, já que eu estava lá, deixa eu participar e deixa eu ver como é que funciona. Eu participei de todos os eventos que tinha, e aí quando saí resolvi realmente me dar essa oportunidade de dar a continuidade. E quando eu estava lá, eu já começava a pensar nessa questão de como poder ajudar e retribuir tudo aquilo que haviam feito para mim durante esse período de uso, para devolver para a sociedade, devolver para a minha família. Foi como eu comecei a procurar um pouquinho sobre o assunto que é essa dependência química dentro do mercado de trabalho, exatamente por não ter este apoio. E aí também surgiu a ideia do aplicativo, mas não é o momento de se falar dele aqui agora. E eu já era formado, eu era tecnólogo em recursos humanos, já tinha trabalhado com um lado também de recursos humanos, com a parte de treinamento, então tinha muita gestão de pessoa envolvida. E eu comecei a fazer o MBA em gestão de projetos. E aí nesse MBA a gente tinha que entregar um trabalho de conclusão de curso, e eu estava lá pensando em qual tema poder trabalhar. Conversando com alguns professores orientadores, tinha pensado em trazer esse tema, de ser a reinserção do dependente químico no mercado de trabalho. Quer dizer, pegar aquelas pessoas que não tinham ainda sido inseridos no mercado de trabalho e inseri-las. O governo do Estado começou a fazer um trabalho muito tempo atrás sobre esse tema, e eu fiz algumas pesquisas recentemente, mas eu não vi nada de evolução relacionada a isso. E aí conversando com a professora, a orientadora falou que é um tema que de repente você vai ter que ir muito na questão do setor público para você ter as informações e conseguir distanciar isso. Acho que é um pouco complicado. Tenta mudar o tema que seria para a questão de uma sensibilização, de uma prevenção e de uma recuperação daquele colaborador que já está no mercado de trabalho e por algum motivo por ter entrado em contato com alguma substância, ter tido algum vício e aí ele saiu do trabalho e como que esse cara retorna? Que era exatamente a minha situação. Como eu retorno para o mercado de trabalho? Tanto que, depois que eu me internei e voltei, eu levei dois anos para poder voltar para uma empresa privada. Muito por conta do meu tratamento, da forma que eu escolhi de me tratar, então trazer muito essa questão de atividade física, uma questão muito mais familiar, mais próxima para poder trabalhar. e eu, então, fazia voluntariado, trabalhava passeando com cachorros, então saí da minha área de gestão de projetos, comecei a trabalhar com cachorro, passeio, hospedagem, babá, adestramento, e era uma forma também que a atividade física me auxiliava nesse processo de recuperação. Mas aí, entrando no tema, eu fui pesquisar algumas coisas, inclusive encontrei a Silzy também dentro de alguns artigos que eu havia encontrado e conversei um pouquinho com ela e decidi aí trazer um TCC, fazer um plano de projeto para que pequenas empresas e médias empresas pudessem se estruturar e criar um programa de sensibilização, prevenção e recuperação desse dependente químico no mercado de trabalho. Então, a gente inicia os slides aí, sensibilizar, prevenir e recuperar, então esse acaba sendo o mote aí. Alguns dados importantes, a Organização Mundial da Saúde diz que 75% hoje dos usuários de drogas estão no mercado formal ou informal. Então, se a gente pega aí um universo aí de 100 pessoas, a gente vê a quantidade de pessoas que realmente podem estar envolvidas com alguma droga ilícita ou ilícita. Pode passar, por favor, Silzy. A Organização Internacional do Trabalho diz que três vezes mais necessidade de licências para aquele que realmente faz a utilização de drogas em relação ao que não faz, não tem nenhum tipo de vício e cinco vezes mais probabilidade de sofrer ferimentos e acidentes de trabalho também para quem faz o uso de algum tipo de substância em relação àquele que não faz. E dando uma sequência, eu fiz uma pesquisa que hoje, dando uma revisada, eu vi que eu dei até uma comida de bola em relação a alguns dados, não que esses dados sejam errados, mas a gente está falando aqui de 2017 que concedeu INSS 15.412 licenças, eu estou falando apenas do CID-10 do F-19, que é o transtorno mental comportamental devido ao uso de substância psicoativa. E, na verdade, o CID-10 tem ainda uma variação muito maior, que eu acabei mandando hoje para um órgão do governo federal, que eles passam essas informações de forma gratuita, para poder atualizar também a questão do trabalho e disponibilizar essa informação. mas hoje a gente tem, então, de 2017, aqueles 15.412 licenças e, em 2018, quando eu iniciei a pesquisa de janeiro a outubro, a gente tem 13.851 licenças também voltadas para esse CID-10. Talvez a CILS dentro do universo dela, com muito mais experiência, possa trazer números mais atualizados para nós. Pode passar, por favor? Então, um pouquinho do cenário que nós temos hoje, o problema dentro das organizações. São prejuízos financeiros com aumento de custos de planos de saúde, a questão da baixa produtividade, licenças médicas por ferimento, incapacitações ou realmente acidentes de trabalho. E imagino tanto que CILS e Yara vão trazer alguns outros dados, porque quando a gente fala de baixa produtividade, a gente só imagina que seria aquele que está fazendo uso de substância. Mas não, tem outros fatores que impactam também nessa questão da baixa produtividade, mas quando eu trago para o universo da drogadição, do vício, eu tenho esse impacto. Pode passar, por favor? O mercado, então, de acordo com o relatório da ONU para drogas e crimes, um relatório que saiu em 2018, diz que o brasileiro teve um aumento no uso de substância e também um aumento no afastamento de suas funções por conta de todo esse uso. E aí, o que a gente traz hoje, dentro do meu trabalho de pesquisa, a solução seria a implantação de um programa de sensibilização, prevenção e recuperação dependente químico dentro do mercado de trabalho. Existem já algumas empresas que fazem um trabalho, a Silzi vai trazer dentro da experiência dela também esses exemplos, mas ainda é uma parcela muito pequena. O próprio Nelson, o vereador Nelson, comentou aqui na comissão anterior que não posso deixar, não podemos deixar somente isso na mão do poder público. As empresas também fazendo esse trabalho, eu começo a tirar um pouco do gargalo que eu tenho dentro do setor público para cuidar de um dependente químico. E aí a empresa também consegue ter esse trabalho social e olhar também, obviamente, para uma questão mais humana dos seus colaboradores. E aí, resumindo aqui em três linhas o que é o TCC, o que foi esse plano de projeto, pode passar por favor, Silzi, a sensibilização realmente, a prevenção e a recuperação. Pode avançar por favor. E aí o propósito, eu não lembro de cabeça, eu sei, obviamente, todo o conceito, mas eu não lembro de cabeça, vou pedir licença aqui para fazer uma leitura. Então o propósito do trabalho realmente é criar um padrão que possa ser adaptado conforme o cenário de cada organização. Então organizações aí de pequeno, médio, grande porte, para que elas possam implementar um programa de sensibilização, recuperação, prevenção e recuperação dependente químico em suas empresas, em suas organizações. E aí, como eu pensei, dentro do que eu pesquisei, dentro do que eu conversei com a Sius, com a Yara e dentro dos estudos, a gente trabalha, então, realmente aí sensibilizando todos os colaboradores e quando a gente fala da sensibilização, eu estou falando realmente de 100% de quem está trabalhando hoje e, obviamente, com a implantação de um programa, eu estendo isso para todos os novos colaboradores. Então, a ideia é fazer esse workshop de sensibilização, algo em torno de uma, eu coloquei aqui de uma hora, mas pode ser customizado realmente dentro de cada realidade. Então, com uma hora de duração em que eu tenho a participação 100%, é uma premissa que 100% dos colaboradores, aí é desde o presidente até o chão de fábrica que se fala que participe disso porque hoje não tem estereótipo. Não estou falando que hoje o problema da drogadição é com uma pessoa de baixa renda, estamos falando aí de todas as classes sociais. Então, todo mundo tem que participar e, inclusive, aqui, eu abro para a questão de ser colaboradores próprios e colaboradores terceiros também participando hoje porque também existem muitas empresas aí que trabalham com os terceiros. No caso, lá da empresa que eu trabalhava da segunda, quando eu decidi me internar, eu era um colaborador terceiro dentro de uma grande empresa de telecomunicações. Quer dizer, eu não tinha nem o contato por parte da organização que eu trabalhava e muito menos para a organização a qual eu estava alocado naquele momento. Então, a ideia aqui é abrir. E aí, geralmente, de preferência conduzida por um profissional que tenha conhecimento na área e dá para se entender a importância depois quando a gente for falar aqui com a Silvia e com a Yara porque eu não posso chegar para qualquer um simplesmente a uma palestra de sensibilização, eu pego lá, procuro quais são as principais drogas, causas, consequências. Não, mas eu tenho que trazer mais dados, mais números para realmente poder sensibilizar os colaboradores com a questão da doença, dos seus males, tanto para a questão pessoal, para a questão profissional, para a questão familiar, porque você acaba impactando em todas essas áreas. Então, é ideal que se traga um profissional com experiência para poder trazer essas informações, fazer um workshop legal e que as pessoas realmente saiam dali sensibilizadas, entendendo a importância desta doença e dos seus impactos em toda a rede. Por favor. O segundo passo seria a parte da prevenção, a gente trabalhar de forma que esteja prevenindo realmente e aí eu saio da questão de trabalhar com todos os colaboradores e tento focar um pouco mais na questão das lideranças. Como o líder consegue identificar que, de repente, alguns colaboradores estão tendo algum tipo de problema? E, obviamente, que esse líder tem um líder também e assim vai, de repente, até o CEO, mas que também possa ser feito esse trabalho. Aí a gente sai do workshop e vem para um treinamento mais presencial realmente para mostrar essa parte de como identificar. Obviamente, a gente reforça tudo o que foi aprendido dentro do workshop, mas a gente traz informações diferenciadas aqui. Eu não detalhei muito porque a ideia é que isso seja construído junto com uma consultoria, o pessoal de RH e o importante também dentro de tudo que eu vou falar aqui é que o sindicato da categoria também esteja envolvido porque, como a gente vai falar da parte de prevenção depois, tem essa questão de muito medo do colaborador ser desligado e depois não poder voltar e todas as questões jurídicas, o ideal é que se tenha aí uma comissão para que se possa também entender o funcionamento e a ideia seja comprada realmente por todos, desde o presidente até o mais baixo nível hierárquico. Então, a gente trabalha com treinamento de prevenção às drogas, duas horas de duração, o treinamento é obrigatório por parte de toda a liderança e aqui é um ponto que é bem difícil porque para você conseguir fazer com que essas pessoas realmente se sensibilizem e venham participar, você tem que ter um apelo e tem que trazer aí muitas informações para que você possa juntar tudo isso. Eu vejo, inclusive, pela empresa atual que eu trabalho, que eu passei o tema para o pessoal do RH, só uma, por volta de umas cinco, seis pessoas, só uma se interessou pelo tema. Então, para você chegar e sensibilizar e fazer com que isso suba para todo mundo e depois desça, é um trabalho bem complicado. E aí, por isso que a gente coloca aí para que seja conduzido por uma consultoria também que tenha expertise no assunto, eu não posso trazer qualquer pessoa simplesmente para fazer um treinamento e tem que ter um conhecimento. Pode passar por gentileza, Silzy. E aí, a parte da recuperando e inserindo, a gente traz a internação sempre de forma voluntária, não involuntária, então o programa trabalha nessa linha, faz um acompanhamento médico com psiquiatra e psicólogo também, no caso assistentes sociais ou terapeutas, caso tenha, faz uma criação de grupo de apoio familiar, que aí pode ser esse grupo internamente ou pode ser em algum lugar externo da empresa, mas porque a gente tem toda essa questão de envolvimento aí com a codependência, a gente também trabalha aí com a questão de grupo de autoajuda dentro da organização, então hoje existem os painéis de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, tem o amor exigente, jogadores anônimos também, se a gente estiver indo por esse lado, para que se traga internamente e obviamente que ele faça essa continuação fora. alta somente com autorização da família é uma coisa delicada, porque ele já está indo de forma voluntária, mas é o ideal que se tenha algum consenso também por parte da família para não ter aquelas questões de há 27 dias, por exemplo, eu fiquei internado porque a internação máxima era de 30 dias, mas eu só saí dali com alta quando eu saí com psiquiatra e psicólogo, já acompanhando, fazendo acompanhamento com data marcada para poder dar uma sequência. E a gente tem aí os indicadores de produtividade, obviamente, porque quando a gente fala que você tem baixa performance, baixa produtividade, você tem o perigo de se acidentar, então é começar a ter esses indicadores para que também a empresa comece a enxergar e ter esses dados. Ele tinha uma produtividade X, agora com o tratamento em recuperação ele aumenta a produtividade dele. A participação por 90 dias em grupos de autoajuda, que seria o ideal, que nem a gente tem hoje quem vem direcionado da justiça, geralmente, às vezes, eles comparecem lá dentro de narcóticos anônimos com aqueles papeizinhos que eles precisam carimbar. Muitas vezes, eles só querem ir lá carimbar e sair. Não, tem que ficar, assistir uma reunião de ponta a ponta e aí ele sai. Então, é uma forma de você se enforçar que o colaborador participe também. Aí, a gente tem, por último, a garantia do retorno do trabalho, é por isso que tem que ter a parte jurídica envolvida, tem que ter o pessoal de sindicato, todas as áreas da empresa para poder amarrar isso e aí fazer uma apresentação do projeto para frente. O resultado esperado é a diminuição de custos com plano de saúde, é o afastamento, diminuição de afastamento, licenças médicas, é o aumento da produtividade, a melhoria do clima organizacional na empresa e reintegração do colaborador na organização e também, que é o importante, que é na sociedade, porque muitas vezes ele consegue se reintegrar dentro do trabalho, mas como que ele se reintegra à sociedade? E aí é bacana, dentro do TCC que eu vou disponibilizar para o vereador Nelson, para quem tiver interesse de acompanhar todo esse programa e o formato, como ele pode ser aplicado e poder dar o suporte, eu vou disponibilizar, então, e lá tem todos os detalhes de como fazer isso passo a passo. Trabalha-se num formato de projeto, que são dez áreas de conhecimento, então, desde o escopo, que são premissas, restrições, mas totalmente adaptável a cada organização. E, por fim, deixo os meus contatos, meu telefone e o site também para quem quiser conhecer um pouquinho mais do aplicativo que eu desenvolvo, a Yara também participa aqui comigo, que é para os profissionais que trabalham com dependências químicas em processo médico e terapêutico de recuperação. Saber um pouquinho mais também, acessem um site e depois anotem meus contatos, a gente vai falando. Então, agradeço esse primeiro momento por ter apresentado, não sei se o seu estende muito no tempo, mas a gente ainda está com um tempo legal, para a Silvia e para a Yara também compartilharem a experiência delas. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, André. Até vou pedir a gentileza dos três, tanto do André quanto da doutora Silzi e doutora Yara, disponibilizar todos os slides, se possível, não for trazer nenhum problema, para todos aqui que estão presentes e aqueles que nos assistem e que tiver interesse no conteúdo. Até foi uma solicitação da nossa amiga, acho muito importante. Eu posso pedir para a Juliana, que é minha assessora, trabalha. Cadê a Juliana? se ausentou um pouquinho. E aí, enfim, passar o conteúdo para a Juliana e a Juliana disponibiliza para vocês conforme for solicitando. O material que vocês recebem não tem o meu e-mail, vocês podem solicitar via e-mail mesmo, ou então WhatsApp, e nós vamos encaminhando para vocês. Eu passo a palavra agora para a doutora Yara. Desculpa, a doutora Silzy Morgado, só reforçando aqui mais um pouco o currículo da doutora Silzy Morgado, que é especialista em relações públicas, responsável por desenvolvimento e implantação de políticas, programas de dependência química e outras compulsões em empresas nacionais e multinacionais. E quero também aqui agradecer a presença da Lúcia Decote Sdoia, é Decote? Decô, Decote, desculpa, Decô Sdoia, que é diretora do Instituto Padre Arudo. Transmita o meu abraço ao Beto e todos os funcionários do Instituto Padre Arudo. E ao Padre Arudo. Com você, doutora Silzy Morgado. Ótimo. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, espero que a gente possa somar, porque bem foi dito, independente da distância que a gente venha para tocar esse assunto, eu acho que a gente está diante da maior, mais lucrativa, mais bem organizada empresa do mundo chamada Narcotráfico. A gente tem visto isso o vereador que falou desses dados e não dá para pensar que uma atividade, um ramo de tendência a tratamento ou de pesquisa possa dar conta disso sozinho. A gente tem que juntar forças, porque a coisa, o monstro é muito maior do que a gente possa imaginar, visto que não tem nenhuma comunidade hoje que não seja afetada por ela. não é de trabalho que hoje a gente está trazendo para essa pauta, mas a gente está falando da comunidade educacional, a gente está falando dos condomínios de residência, de quaisquer níveis socioeconômicos e culturais. Então, é um problema realmente que invadiu a praia de todo mundo. E, por isso, acho que é importante a gente estar aqui de muita validade, valioso demais esse tempo que a gente está dispondo aqui para discutir o assunto. Não sei se tem certos e errados nesse ou em quaisquer outros assuntos, mas a verdade é que a gente precisa somar e entender o que dá. Até porque, para um dependente químico, tem uma metodologia que funciona, aquela não funciona para outros, e eu costumo dizer que qual é a metodologia boa, aquela que funcionou para a gente, aquela que dá certo para a gente. Como muita gente me pergunta, o que é fundo de poço? Que drogas são as piores que existem? as mais difíceis de tratar? É aquela da qual a gente depende. E hoje a gente sabe muito bem que a gente não depende, não pode ficar simplesmente escravo de substâncias alteradoras do humor, do comportamento, como algo e outras substâncias. A gente está falando de comportamentos altamente destrutivos também. E ser escravo de qualquer comportamento, seja ele vindo do externo ou por nós, pela nossa cultura, fazendo parte do nosso dia a dia, pode gerar problemas. E se gera problemas a mim como pessoa, não tem ninguém ao meu redor que não vai ficar contagiado por essa história. Seja no ambiente de trabalho, seja na minha família, seja na minha vizinhança, seja pela segurança da cidade que eu moro. A ideia de que, olha, eu demito um funcionário com problemas e isso não é problema meu, o que ele vai fazer, é um lido-engano. ele provavelmente mora na mesma comunidade que você, mora na mesma estrada, na mesma cidade que nós, e nós podemos, ou nós ou um familiar, cruzar com essas pessoas alteradas e termos um sério problema de violência e tantas outras coisas que a gente tem participado. Então, diante disso, nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Eu, durante muitos anos, estive na coordenação de centros de tratamento de referência no Brasil e hoje estou num lado, não um lado oposto, mas um outro lado onde também tem uma ferramenta, um instrumento gerencial para lidar com esse assunto da dependência química no ambiente de trabalho. Então, vou contar um pouquinho desse panorama. Eu, hoje, trabalho para o Instituto Brasileiro de Estudo de Álcool e Outras Drogas, que é o IBMAX, que é um braço de um laboratório chamado Maxilabor, de análises toxicológicas. A finalidade não é só ocupacional, a gente sabe disso hoje em análise toxicológica, mas principalmente no ambiente de trabalho, porque é um instrumento que pode ser muito valioso, tanto é que algumas leis hoje já nos obrigam, como a da aviação civil, a do DENATRAN, já nos obrigam a tomar essa providência. O que eu, particularmente, independente de ser uma profissional da área, acho, como mãe, como avó, como pessoa, acho fantástica que esteja vigorando. Eu quero mais é que a minha família seja segura e aqueles que eu amo também. Então, diante disso, eu costumo dizer que como é que a gente começa a prevenção, como é que começa o tratamento, como é que começa esse assunto no ambiente de trabalho. Eu acho que, eu convido a todos nós para uma reflexão de que o ambiente de trabalho, as pessoas costumam dizer, obviamente, que a sua matéria-prima é aquela de que nós conhecemos, é a borracha, é o aço, é a água daquela empresa. Na verdade, a matéria-prima das empresas são pessoas. Sem elas, as empresas não estariam funcionando. E o que eu quero lembrar é que nós, pessoas, de uma maneira geral, somos uma complexidade de preocupações. nós vivemos momentos mais tensos ou não, mais preocupantes ou não, em várias áreas das nossas vidas. Hoje, a gente está aqui especificando, lembrando um pouco mais do abuso de álcool e outras drogas ou até mesmo de outras compulsões. E eu quero dizer que quando nós vivemos quaisquer preocupações ou problemas pessoais, não tem como essas nossas histórias não nos acompanharem para o ambiente de trabalho, seja de maior ou de menor grau, de maior ou menor risco, seja eu uma usuária de droga ou o familiar de um dependente, eu, quando vou para o ambiente de trabalho, dificilmente eu consigo fazer um desligamento, separar quem eu sou da vida profissional da vida pessoal. Deixa a mãe lá de fora e deixa só hoje a profissional entrar aqui dentro nessa plenária. Não tem como. Claro que eu posso ter bom senso, claro que eu posso ter expertise por causa do tempo de vivência, mas sem sombra de dúvida é muito difícil você se desligar. Com isso eu quero dizer que quando esse tipo de assunto de interferência no humor, nos relacionamentos, na vida pessoal de todos os seres humanos, isso adentra para o ambiente de trabalho e existe um problema muito sério, não só da nossa cultura, mas no mundo todo. A grande maioria de nós, pessoas, nos incomodamos muito quando assuntos pessoais adentram para o ambiente de trabalho. É muito difícil você saber triar, nós não sabemos qual é o limite entre o que é, o que me cabe tomar conta, até onde eu posso invadir. Nós ainda temos uma, na brasileiridade, eu acho que na brasileiridade a gente tem uma coisa muito boa, que é uma coisa meio que de não pensar em invadir muito espaço do outro. A gente, quando vê o outro em sofrimento, às vezes a gente, até de maneira errada, mas a gente se atreve a perguntar o que está acontecendo, o que a gente pode fazer por aquilo. E justamente por essas razões, muita gente não sabe o que fazer. E a gente encontra praticamente dois tipos importantes e sérios de personalidade diante de problemas pessoais no ambiente de trabalho. Nós podemos encontrar aquele profissional que é extremamente rígido, rigoroso, julgador, muitas vezes preconceituoso em relação a quaisquer assuntos pessoais, mas quando o problema é dependência química, abuso de álcool e drogas, pior ainda. Então, você encontra essa pessoa muito rígida, rigorosa, do tipo, olha, a primeira oportunidade que der, eu quero essa pessoa fora da minha equipe de trabalho e se de preferência da minha empresa, como se essa pessoa não voltasse lá para o meio em que ele vive. Mas, de qualquer maneira, a gente encontra isso. mas tão sério, tão grave quanto o papel dessa pessoa julgadora, dessa pessoa rigorosa, é aquele que faz de conta que não vê, que é o passivo, que simplesmente, por também ser inábil para lidar com esse desconforto emocional, ele também faz de conta que não vê. muitas vezes, passando por cima, acobertando falhas, assumindo responsabilidades, isso na vida de uma maneira geral, mas no ambiente de trabalho, isso é bastante sério, porque a gente está falando de riscos, de riscos de segurança, a gente está falando de riscos morais, a gente está falando de perdas de materiais, de uma série de outras coisas que estão acontecendo. Então, isso é extremamente importante quando a gente lembra dessa situação. Alguns dados, o André já mencionou, aqui a gente tem uns dados oferecidos pela Previdência Social, onde mostra que, em 2011, houveram 124.947 auxílios-doenças relacionados à dependência química. Isto é o que foi constatado. Nós sabemos que essas pesquisas, nós não temos uma cultura estatística brasileira, então a gente não tem essa ciência tão dominada, onde a gente pesquisa dessa maneira. Isto está dizendo, são dependentes químicos, alcoólatras, que chegam lá e se relatam, desenvolvem outros problemas psíquicos, e a isso eles deram o nome provavelmente pelo CID-10, F00 ao 19. E do F10 ao 19. Então, isso é mais ou menos isso. Mas eu fico imaginando quantas mulheres ou homens, maridos de mulheres dependentes químicos ou vice-versa, também não foram afastados com sérios problemas de saúde, inclusive transtornos mentais. Não estão aqui, certamente não estão nessa pesquisa. Não tem esse alvo, essa qualificação. 70 mil pedidos de afastamento nos últimos três anos só por cocaína e crack. A gente está falando especificamente desse CID. a gente está falando do F19, que é o de múltiplas dependências. Eu costumo dizer que o F10 é o código que insere o alcoolismo, que diz que o indivíduo é um dependente doente de alcoolismo. O 19 é o que diz que ele é dependente de álcool e de quaisquer outras substâncias que alteram o humor e o comportamento dele. Então, isso é bastante agravado. Os outros afastamentos por cocaína e crack, as anfetaminas, são oito vezes maiores do que o consumo de álcool e cigarro na comunidade. Então, só nesse reforço de estatística, o André até tem um número um pouco maior, eu vou até, me comprometo a verificar, mas 70% dos usuários ativos no mundo estão empregados, pessoas que utilizam drogas. Essa pesquisa foi feita junto da Organização Internacional do Trabalho, com a das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde. Essa pesquisa deu-se nos finais de 2009 para 2010 e ela tinha uma única finalidade, ela tinha a finalidade de descobrir o que é que faziam pessoas que abusavam de drogas ilícitas no mundo. Onde elas estavam? Elas eram descamisadas, elas eram com um nível de instrução abaixo. O que acontecia? Não tinha nem a menor pretensão de saber se eram dependentes químicos ou não. E ela descobriu espontaneamente, uma pesquisa espontânea, onde as pessoas respondem sem nenhuma grande pressão, tipo, rapidinho, ou é A ou é B, as pessoas respondendo que usavam drogas. E o que elas faziam? 70% delas estavam empregadas. Esses anos todos de experiência nos centros de tratamento, das quais eu tive contato, não só o que eu trabalhei, mas os outros que a gente tem parcerias e respeito pelo trabalho, nós descobrimos o seguinte, que 71% das pessoas que chegam aos centros de tratamento, aqueles centros de tratamento são encaminhados pelas empresas. Essa pesquisa é confirmada em território nacional. Eu não sei exatamente fora, mas aqui é. Então, isto nos mostra a gravidade dessa situação. 40% dos acidentes de trabalho estão relacionados ao uso, ao uso de substâncias alteradoras de humor. E desses acidentes, desses 40%, 75% deles estão relacionados ao consumo de, eventual de álcool e de outras drogas. Na cidade de São Paulo, juntamente com o Instituto Médico Legal, tem uma pesquisa que mostra que 75% dos acidentes de trânsito que têm vítimas fatais têm álcool envolvido na história. Nosso maior problema não é crack. Crack é uma pandemia sem sombra de dúvida, mas o nosso maior problema chama-se álcool. Começam as histórias por aí, e aí a gente está vendo toda essa história. Que bom, tem a Lei C, que acho ótimo quando eu passo em uma blitz, quando até sou parada em uma blitz, que bom. É isso aí. eu espero que bloqueiem todos os meus amores e filhos e conhecidos pelo caminho para que parem para pensar pelo menos. Porque ninguém, a lei não está dizendo que as pessoas não podem beber. Até porque álcool e nicotina são drogas lícitas no nosso país. A lei só diz que se a gente beber, a gente não deve dirigir. Porque pode comprometer a segurança de várias pessoas, não só a minha, mas de outras pessoas. Então, isso são algumas coisas importantes. Também já foi dito, então, só brevemente, mas um dependente químico costuma sofrer cinco vezes mais acidente de trabalho do que quaisquer outras pessoas de uma maneira geral. Acidentes domésticos, incidentes também, é um número mais elevado, chega a nove, nove vezes mais. Chances de provocar acidentes, três vírgula seis mais. Envolvendo colegas diretamente no ambiente de trabalho, três vezes mais. utiliza três vezes mais a assistência médica. E um dado interessante para a gente mostrar para a empresa é que ele utiliza três vezes mais, a família dele chega a usar dez vezes mais o plano de saúde. Mas como? Ela não usa drogas, ela não bebe. O que acontece com aquela pessoa, aquela família? Ah, eles gostam de passear no hospital. Eles devem gostar de dar uma voltinha para as consultas médicas. experimentem botar seus sentimentos e não saber com quem você está conversando e nem se lembrar mais com quem você está casado. Porque depois de algum tempo, hoje mesmo eu comentava com uma pessoa que no momento em que as pessoas estão sob efeito de substâncias, seja de álcool ou outras drogas, é ignorância, é insanidade de todas as pessoas que tentam discutir com essas pessoas. porque, na verdade, nós não estamos discutindo com o usuário, com o dependente, com o abusador, nós estamos discutindo com a droga dele. Ele não está mais lá. Quem está lá é a droga. E a chance de nós perdermos essa discussão em todos os sentidos, inclusive a vida, é muito grande de cometermos um ato insano maior ainda por essa razão. Normalmente, a gente não anota aqui porque não é um dado oficial, mas a gente acompanha para cada dependente químico minimamente três, quatro pessoas convivendo nessa oscilação de humor, de instabilidade financeira, de estabilidade afetiva e tudo mais. Como é que tem saúde que resista a isso? Saúde física, saúde mental e tudo mais. Então, isso são coisas a considerar. A gente fala que eles sofrem duas vezes mais facilmente demissões do que outras pessoas, faltam três vezes mais, e quando a gente leva isso para atrasos, chega a ser de seis a sete vezes mais, porque absenteísmo também inclui faltas, atrasos e ainda por cima o tal de presenteísmo, que é o indivíduo que entra, sai, quando você pergunta para o gestor e diz assim, tem algum problema que a gente possa ajudar a perceber o quanto ele está sendo prejudicado, o quanto ele está prejudicando com esse comportamento. Não, ele é um ótimo funcionário. Como? Ele não falta, ele não atrasa. Aí eu sempre volto a pergunta, devolvo para essas pessoas perguntando, e quando você precisa dele, ele está onde ele deveria estar? E a grande maioria sempre se surpreende dizendo, é mesmo, ele não falta, ele não atrasa, mas ele sabe que é aquelas pessoas que a gente nunca localiza quando está precisando do serviço dele, e às vezes não localiza, porque os codependentes, aquelas outras pessoas que foram afetadas também no ambiente de trabalho, estão acobertando as falhas desse indivíduo, porque acham que estão ajudando, muitas vezes, por falta de conhecimento, acham que estão lá assumindo responsabilidades por essa pessoa, impedindo essa pessoa, na verdade, de ver a realidade e aceitar a ajuda que seja necessária para esse momento. Então, isso é uma das coisas importantes. A gente não tem dados suficientes para só as questões de maquinários, de bens materiais que são prejudicados pelo mal comportamento, pela insanidade desses momentos, pela falta de atenção, concentração que as drogas provocam. Não tenho esse número para mostrar, mas é um caso que não é difícil a gente imaginar. Imagina em casa quantas coisas são quebradas, quantas coisas são destruídas, mal utilizadas. Imagina no ambiente de trabalho o que pode acontecer. E a gente sabe que não tem preço o quanto o comportamento de uma pessoa ou impacta na imagem de uma empresa. Eu, quando vou falar com a diretoria de uma empresa, sempre lembro a ele disso. Não importa se eu seja, como disse o André, se eu seja um funcionário próprio daquela empresa ou se eu seja um terceiro. Mas, quando eu saio de um determinado lugar, eu viro aquela pessoa. Eu sou ciúse de tal lugar, de tal empresa. E não importa se eu estou com o uniforme ou não, se eu estou saindo daquele lugar ou se as pessoas sabem que eu trabalho naquele lugar, é a imagem daquela empresa. Se eu fizer uma besteira, vão dizer assim, você viu a fulana da empresa tal, fez tal besteira, atropelou não sei quantos, subiu em cima da calçada, rompeu a barreira, deixou o dique arrebentar, ou seja lá o que for. Então, esse tipo de coisa é bastante considerável. Aqui, outros dados que a gente relata, não preciso nem estar lendo, eu acho que vocês conseguem estar vendo dessa situação, mas a verdade é que 36% dos colegas de trabalho afirmam que mesmo sendo produtivos, atrapalham-se com os colegas que utilizam drogas. Isso não necessariamente no ambiente de trabalho. 26% dos avaliados apresentaram abuso de drogas na própria família. Então, acho que isso são coisas importantes a considerar e assim sucessivamente ao que a gente apresenta que já corrobora. o que normalmente a gente, quando vai a uma empresa, tenta justificar ou tenta ajudá-los a perceber dessa importância? Principalmente, qual é a motivação que uma empresa teria para desenvolver um programa que possa ajudá-lo a reduzir uma série de coisas? A gente vai ter que encontrar, através dessa entrevista, qual é a melhor porta de entrada para se oferecer isso. Pode ser que a gente tenha o aval da diretoria, pode ser que ainda não. Então, o que a gente conhece? A diretoria normalmente tem, claro que tem vários pilhares que ela vai se preocupar, mas pode ser a imagem da empresa, o clima organizacional, o impacto que isso está tendo na comunidade. Então, esta pode ser uma porta de entrada. Assim como pode ser, por exemplo, recursos humanos, que tem que reduzir o absenteísmo, tem que tentar ajudar a diminuir os atestados médicos e as licenças de trabalho, os empréstimos financeiros, muitas vezes, a qualidade de vida, que são pilares hoje todos sobre saúde, segurança e meio ambiente, o SSMA. A gente está falando do serviço social, que às vezes está ou não dentro de recursos humanos, mas diretamente ela lida com os pedidos constantes de problemas financeiros. Não que o país esteja numa maravilha, quem não usa droga não tem problema, não é isso, não. A gente sabe que as coisas realmente ficam difíceis, mas essas pessoas têm uma tendência maior e uma desorganização, não só pelo custo que a droga tem, porque as pessoas dizem para mim, mas quanto custa as drogas que essas pessoas usam? Não é o preço de uma unidade da droga que muitas vezes faz o indivíduo se prejudicar financeiramente, é o estilo de vida que ele acha que tem que ter depois de estar usado da droga, que acha que é o bom da coisa, que euforicamente fica fazendo planos mirabolantes, porque eu não sei se vocês conhecem alguns de perto, mas muitos deles têm uma imagem grandiosa de si, dos bolsos, então nem se fala. Então, isso causa um impacto muito grande muitas vezes. E aí, às vezes, cai no coro da assistência social, que hoje, na grande maioria das empresas, são chamadas de analistas de recursos. Nem podem mais fazer tantos atendimentos quanto no passado fizeram, mas é uma porta de entrada sem sombra de dúvida. A medicina ocupacional precisa, muitas vezes, entender a patologia, os gastos com os planos de saúde, os afastamentos, dar conta de tudo isso é extremamente importante. A gente está falando dos psicólogos que têm uma missão muito importante, que é a de selecionar, de treinar e de preparar essas pessoas para entrar para dentro do ambiente de trabalho. Isso é sério, porque, claro que, às vezes, a gente não vai acertar com um monte de testes que podem ser aplicados na seleção, mas quantas pessoas eu conheço que chegaram sem tratamento no primeiro e segundo mês de contratação? Porque a empresa tem um programa e ela era, estava lá escrito que ela tinha que dar uma oportunidade. E a pessoa já, nos primeiros meses, já dá um problema, já dá as caras de que ela é portadora de uma doença e que precisa de ajuda. Feliz daquele que entrou para a empresa que tinha esse programa, que pôde fazer um encaminhamento adequado, essa coisa toda. Mas, às vezes, isso não acontece. A gente fala ainda dos benefícios, já falei, os planos de saúde, é muito interessante mostrar para a empresa a importância da redução, até porque a gente está em tempos de redução de tudo e qualquer questão financeira, é importante fazê-lo. A gerência, muitas vezes, a liderança precisa de melhora de desempenho e de produtividade. E vamos combinar uma coisa? Os gestores são os que mais de frente lidam com esse problema. O que um gestor precisa saber abordar? Abordar a dependência química? Não. Ele precisa conhecer sobre o assunto minimamente, saber que ele tem um instrumento na empresa valioso que pode ajudá-lo a administrar um problema pessoal que chegou até ele e está atrapalhando o desempenho da equipe ou de uma pessoa da equipe dele. Isso é muito importante e é uma porta de entrada. Muitas vezes, são os gestores que forçam o desenvolvimento de um programa dessa ordem. A segurança, a gente nem precisa falar, a relação com o índice baixo, regra em quase todas as empresas que o risco seja zero para acidentes. E a gente sabe, já viu anteriormente nos dados apresentados, o quanto os dependentes químicos sofrem muito mais acidentes, têm muito mais facilidade para ferirem-se ou ferirem ao outro do que as outras pessoas. O sindicato, quando você conta para ele que você tem um programa que vai tratar uma doença caso o indivíduo queira, normalmente, eles são grandes parceiros. Eu costumo convencer a empresa de que o sindicato deve fazer parte, inclusive, do treinamento multidisciplinar. Porque ele é importante que se ele comprar a ideia, se ele entender que dependência química é a doença, que o indivíduo merece ser tratado, quando o indivíduo diz você está me obrigando a me tratar, você está querendo que eu faça isso, ele, eu vou no sindicato. E a gente, com muito orgulho, diz, vá mesmo no sindicato. Porque o diretor de lá, o gestor de lá, já sabe, olha, a empresa tem um instrumento bom, está lhe oferecendo ajuda, você vai acabar perdendo o seu emprego e nós não vamos poder fazer nada. Você vai morrer antes. É melhor você aceitar a ajuda. Então, a gente tem parceiros importantes e todas essas portas, todas essas motivações não podem ser desperdiçadas. Porque, como dissemos anteriormente, eu não sei por qual porta, qual anzol, qual isca nós vamos pescar esse dependente químico. Então, que seja, a porta que estiver aberta, a gente entra para desenvolver o programa. Não podemos ficar escolhendo a cor de boia, como se diz na recuperação. Então, isso é uma coisa importante para a gente. Por que as empresas podem? A gente tenta mostrar, tenta não, pode-se mostrar a elas. Elas têm recursos econômicos, elas têm recursos profissionais estabelecidos, profissionais delas podem ser treinados e preparados. Hoje, a grande maioria de nós profissionais em quaisquer áreas, a gente é tão diversificado no conhecimento, a gente aprende de tudo um pouquinho. Então, ela tem essa mão de obra qualificada para ser preparada e lidar com esse assunto minimamente no ambiente de trabalho. Eles têm plano de saúde que têm uma obrigatoriedade desde 2000 de oferecer um recurso para tratamento. Não importa se é o hospital X ou Y. Ela precisa oferecer um recurso que trate dependência química. Não sei te dizer se é o melhor ou não, mas a lei obriga que ele te ofereça um lugar. Então, minimamente, isso já cai... a ideia do empregador já vai por terra abaixo quando ele diz assim, mas, de repente, aparece um monte, como é que eu vou tratar? Primeiro, não vai aparecer um monte, porque a gente sabe que essa coisa é de negação, é de escondimento, é de ficar no esconderijo mesmo, secreto. E, depois, o outro que se aparecer, ele já tem o recurso. Ele tem o plano de saúde lá que diz que pode tratar desse assunto. Então, a gente vai desmoronando essa situação e, sem sombra de dúvida, ele precisa de bons empregados. O indivíduo tratado, realmente, em recuperação, tende a ser muito mais grato, produzir melhor, ser um multiplicador do programa e influenciar, inclusive, de forma bastante positiva, a produtividade dos outros funcionários. Essa é uma experiência... O Brasil tem mais de 40 anos de programas de dependência química no ambiente de trabalho. A gente está falando de empresas multinacionais, de grande porte, de médio ou de pequeno porte. Então, cada uma faz com os recursos que pode, mas que tem ações que podem ser feitas, tem. Principalmente com essas aberturas de plano de saúde, para tratamento, os grupos anônimos que podem ajudar, esse tipo de coisa. Pode passar? Mais um, por favor. Aqui, praticamente, o Cuide, que é um programa de prevenção e de reabilitação da dependência química, que cuida do uso indevido das drogas no ambiente de trabalho, ele tem uma proposta, que é o seguinte, é desenvolver um treinamento, depois, obviamente, sensibilizar uma direção, se for o caso, como já foi dito. Primeiro, treinar um comitê gestor, uma equipe multidisciplinar. Porque, como já vimos aqui na fala do André, o Recursos Humanos comeu bola na história dele. O Recursos Humanos da empresa que ele era contratado não tinha essa experiência. e para onde ele foi também não. Aí, a bola é de quem? Quem é que... É melhor a gente não fazer nada com esse assunto, mas o indivíduo está lá dando problema. O indivíduo está lá causando dano e, obviamente, tendo um problema consigo próprio. Então, treinar uma equipe multidisciplinar onde você possa ter profissionais daquelas áreas das quais nós falamos há pouco, comunicação, recursos humanos, saúde, segurança, meio ambiente, é importantíssimo. dar a eles o mínimo de conhecimento técnico e terapêutico para eles entenderem o porquê disso, como é que isso acontece no ambiente de trabalho, que sinais identificadores o dependente dá no ambiente de trabalho, para onde a gente encaminha, como a gente prepara um gestor, tudo isso é fundamental. E aqui, a esta equipe cabe ao quê nesse treinamento? Onde a gente dá esse conhecimento técnico e terapêutico, eles entram com a cultura da empresa para a gente também entender um pouquinho e juntos a gente ajuda eles a desenhar uma política cabível para aquela empresa. Algumas políticas têm modelos padrões, porque as leis obrigam, que é o caso da RIBAC, que é a Regulamentação da Aviação Civil no Brasil. A gente tem agora a dos motoristas, a do Denatran, que também obriga os motoristas profissionais a... não obriga um programa ainda, mas obriga que façam as análises toxicológicas. Então, isso tudo faz essa diferença. Posteriormente, isso desenvolvido, isso escrito, isso desenhado, é importante que tenha uma política, porque há uma tendência melhor de que ele não fique, esse programa não fique na gaveta, não fique só para fazer chapa bonita para ninguém. Então, treinamento de gestores, o André já reforçou isso no aplicativo, nas coisas que ele está desenvolvendo, treinar os gestores para abordar desempenho, fazer o encaminhamento, indicar uma pessoa para fazer uma análise toxicológica, se necessário, sensibilizar todos os funcionários, dizer agora, a empresa entende isso, como problema de saúde, como assim vamos tratá-lo, posteriormente, desenvolver e aplicar as análises toxicológicas no ambiente de trabalho, que é um instrumento seríssimo, técnico-científico, que tem embasamento legal e ético para ser realizado, é um instrumento onde o indivíduo, com toda a confidencialidade que lhe manda o protocolo e tudo mais, não tem, eu acho que você tem um problema, aqui tem um problema, você positivou, sabendo que não podia positivar para trabalhar nessa empresa, é feito no admissional, é feito aleatoriamente, e isso tem que ser desenhado na política da empresa, na cultura, de acordo com aquela cultura, mas é um instrumento valiosíssimo para dizer às pessoas que podem ou não. A grande parte das empresas, após alguns anos de recurso, percebemos uma coisa, que há uma redução significativa do abuso de drogas de uma maneira geral, nem de dependência, de abuso de drogas. E quando se pergunta a essas pessoas, por quê? Ela dizia, olha, se não fosse ter exame aqui nessa empresa, eu teria usado naquele final de semana uma droga recreativa. Por que você não usou? Porque vai que eu sou sorteado na segunda-feira. De uma certa maneira, isso vai fazendo com que esse indivíduo, se ele tiver um problema, vai adiando o contato dele com a droga, a ponto de, eventualmente, ele não vir a desenvolver a doença, ou estacioná-la, se for o caso. Então, essa é uma importância. E, obviamente, estabelecer uma avaliação, um diagnóstico, se for um caso de uso, de abuso ou de dependência, e fazer o encaminhamento adequado. Eu acho que teria outras coisas, mas acho que a gente pode abrir depois para perguntas para a gente desenvolver isso. Tudo bem? Vamos aí, apresentando mais. Imagina. Primeiro, os meus agradecimentos, mais uma vez, uma excelente explanação. Eu peço desculpa, que eu sempre tenho que me retirar, tem algumas coisas aí acontecendo extra-plenarinho. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Yara Aydar. E vamos fazer o seguinte, no final, nós abrimos para perguntas, e aí todos podem ficar à vontade para perguntar. Eu só quero lembrar, doutora Yara, que nós temos aqui até as 5 horas, da ação 4 e 24. Nós temos um tempo ainda que dá para desenvolver o trabalho. Antes, quero reforçar o currículo da doutora Yara Aydar, que é psicóloga, consultora em desenvolvimento organizacional, palavra mais difícil que o meu sobrenome, humano e de equipes, especialista em psicologia na saúde, comportamental, cognitiva, comportamental, dialética, bioenergética e constelação familiar interativa, com atuação clínica individual e em grupo para tratamento de dependência química. Então, com a palavra agora, doutora Yara Aydar. Boa tarde. Eu não trouxe nenhum material, vou falar um pouco da minha experiência, a minha formação é psicologia e eu comecei a trabalhar por um convite com dependentes químicos e foi a minha escola porque eu não entendia muito o que era dependência química, o que acontecia com aquela pessoa. o que eu sabia era que ela não estava bem. Então, a pessoa que usa ou abusa de álcool e drogas, ela está infeliz, ela está com problema, ela está pela metade, não está bom. Ok. Então, eu comecei, antes de fazer qualquer intervenção, eu escutei por muito tempo o que é que estava dentro daquela pessoa. Então, angústia, desejos, tudo, tudo que estava ali. E aí, eu comecei a agrupar um pouco das informações e ver qual era a similaridade que havia entre um indivíduo e outro. Me chamou muito a atenção do programa, do seu programa, que chama Cuide. Então, são pessoas que vêm de uma base de carência, de não serem vistos, de incompletude. e na medida em que, tanto na apresentação do André quanto da Silzy, é assim, olha só o que aconteceu comigo e o André. Foi isso, foi isso, e ninguém me via, ninguém olhava. Eu não era cuidado, eu não era visto. Você está ali estribuchando e as pessoas caminham porque tem mais o que fazer. Enfim, a nossa história enquanto país, ela é assim, vamos trabalhar, vamos trabalhar, a gente vem aí da escravidão e a gente trabalha para caramba e não dá tempo quase de fazer nada. E, às vezes, não dá tempo de cuidar da gente mesmo, dos filhos, do funcionário. Então, a gente vem dessa falta de cuidado. E, quase que, ele sucumbe a essa história quando ele se abre para um amigo e esse amigo diz, espera aí, vamos fazer alguma coisa. E é um momento em que você passa a ser visto. Isso é fundamental. Então, a gente vem de um descuido muito grande. Quando a gente vai para a empresa, eu dei aula dez anos numa escola, numa faculdade de negócios, aqui em Campinas, em gestão de pessoas, gestão de organização, e o RH não sabe o que fazer, porque ele também não cuida muito. Ele tem que mensurar para poder fazer alguma coisa, porque, senão, ele não tem nenhum orçamento. Então, está tudo relacionado à produtividade. Então, o que isso vai me dar de melhoria na empresa? Então, a empresa é uma relação de troca de trabalho por dinheiro. eu não me importo com você, eu quero que você trabalhe e, se você estiver trabalhando, você vai ter o seu dinheiro. Então, a gente ainda continua meio escravo, porque a nossa história é pesada de escravidão e de não ser visto. E eu fui entendendo que tudo para que a gente consiga ser visto, o dependente, as pessoas, na empresa, a gente tem que mensurar. Então, está acontecendo isso, olha, está acontecendo isso, está acontecendo isso, e aí, nós vamos fazer alguma coisa? Temos que fazer alguma coisa, mas a gente não sabe o que fazer. Porque, como é que a gente trata isso? E isso também vem da nossa história, que é de uma estrutura governamental que se propõe a cuidar para a gente ser cuidado. A gente não aprende a se cuidar, porque ninguém se cuida. Isso é uma coisa terrível. Então, na nossa educação, a gente não aprende a se perceber, a entender quais são as nossas necessidades, o que está faltando, o que eu posso dar. As minhas ideias não são valorizadas. o que eu penso não é valorizado. O que é importante é que você se adapte e que você dê lucro. E que você faça o melhor que você puder com o pouco que te pagam por aquilo que você faz. Então, a gente é muito mal cuidado. E, em relação a isso, a gente tem um impacto muito grande social. e o programa apresentado, o trabalho de término de TCC, término de conclusão de curso, são coisas, são ferramentas que estão aí à disposição para serem implantados, adaptados. É brilhante, porque a gente já consegue mensurar. Então, a gente já se faz ouvir. você fala assim, temos tantos por cento de falta ao trabalho, 70% é por conta de alcoolismo. Tantos por cento é por conta disso. Então, porque eu não sei se vocês sabem que a dependência química é uma doença mental. E ela pode vir depois que a pessoa está cometida pela doença e ela pode vir antes. Porque, na curiosidade, às vezes, uma criança ou um jovem experimenta e aí desencadeia outros processos. Se a gente olhasse e cuidasse um pouco mais com esses programas, a gente saberia um pouco mais. A gente saberia um pouco mais. e o RH, a gestão de pessoas, estaria mais preparada com um olhar mais afinado para contemplar o objetivo da empresa. Mas, para que também olhe para como é que esse indivíduo vai poder produzir de uma forma melhor. Ele está adaptado? Não está adaptado? Ele veio por uma necessidade? Ou ele veio porque aquilo tem significado para ele? Os dois são válidos? Muita gente trabalha porque necessita e depois faz o que quer com o que ganha. Muita gente faz um trabalho que tem significado e parece que não trabalha, porque está fazendo aquilo que acha muito bacana. Então, veja, eu me perdi agora, desculpa. Essas pessoas, a empresa, o RH, ele é muito pouco ousado e também desvalorizado dentro de uma organização na medida em que não capacita em todas as áreas os seus gestores para pensar participar de formular programas que são muito interessantes para aquela equipe, para aquele departamento. Porque quando você pensa coisas que você pode fazer e você é incentivado enquanto um gestor a desenvolver alguns programas, você participa e você vai chamar sua equipe para participar daquilo. A gente está cansado de ficar aqui e receber algo que nos dão. Se eu não participar, é chato, é muito chato. Quando eu participo, tem algo meu ali, eu componho. Porque quando a gente fica recebendo ou espera receber, a gente é menos. Ou a gente é passivo. É muito ruim ser passivo. É muito ruim. porque não escrever a minha própria história é, no mínimo, aborrecido. A importância, então, desses programas e da formulação de pessoas que se dedicam, que mensuram, pode causar realmente uma transformação. Uma transformação do que a gente vive atualmente. E, para isso, eu vejo que a gente tem que ser bastante ousado. eu aprendi muito com o dependente químico. O dependente químico, ele vem de uma falta. Ah, mas todo ser humano vem da falta. Mas o que é que eu faço com a minha falta? Tem a educação, tem o trabalho, tem o social, tem o amoroso. A gente precisa começar a cuidar de todas essas áreas. Então, por exemplo, eu sou consultora em empresa também. Então, numa equipe, na empresa consultoria, duas pessoas vão ser, uma vai ser mãe, o outro vai ser pai. E aí, o assunto que apareceu é assim, nossa, como é que a gente vira pai? Cadê a cartilha? E a gente pode começar a fazer um programa que é, vamos trazer um texto a respeito disso. Vamos conversar um pouco a respeito de como é ser pai. O que me aflige enquanto ser pai? um bate-papo na hora do café da manhã, mas que tem um tema. Então, você vai incluindo as pessoas naquilo que elas estão vivendo. Isso vai fazendo uma transformação muito grande. Quando o André me falou da apresentação dele, que é prevenção, tratamento e recuperar, eu gosto mais da palavra de transformar. tratamento. Então, a gente trata porque o tratamento vai da porta para prevenir, para modificar e transformar. É o tratamento que faz isso. Depois que a gente mensura e diz, opa, aqui tem um problema. A arte está em como fazer. Como é que a gente faz isso? E nós estamos inseridos num sistema que tudo tem que ser mensurado, porque senão ninguém acredita na gente. ninguém acredita. É assim, eu estou sofrendo. Aí você fala assim, mas como assim? Você comprou uma calça ali, nova. Mas não é bem isso. Então, à medida em que a gente vai acumulando, se responsabilizando, cuidando, porque quando a gente cuida, a gente faz a anotação, a gente consegue materializar algo que está acontecendo e que ninguém olha muito. a empresa fazia isso também. Tem gente com problema, mas assim, a gente não sabe o que fazer. Então, vamos assoviar. E algumas pessoas, elas são inspiradas a transformar. E existe um caminho para transformar. Primeiro, eu olho, formulo, peço ajuda, escrevo e vou fazendo uma modificação no meu micro-universo. porque o universo inteiro está em mim e, quando eu começo a me mover, eu vou modificar também o que está ao meu lado. E essa é a magia de estar vivo. Acho que é isso que eu tinha para falar e fico à disposição também. Obrigada. Obrigada. Muito bom. E, ao final, eu peço a gentileza que todos batam palmas. Não é agora, no final de tudo, por favor. Vamos começar, então, com as perguntas. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Alguma pergunta? Só vou pedir para quem for perguntar isso, utilizar do microfone. pode ser do local mesmo? Pode. Boa tarde, meu nome é Wagner. Eu sou um adicto em recuperação. Na verdade, eu não quero fazer nenhum tipo de pergunta. Eu quero só dar os parabéns para vocês, para o vereador, para as moças. Eu não lembro o nome, Sequela. A André, que eu convivo diariamente. Iara, André e Silzi. Tá. Iara, André, André, Iara e Silzi. Isso. E o senhor também, muito bacana. Eu quero enfatizar bem esse lance da empresa, porque me fez recordar, em 2016. Eu usei craque durante 20 e poucos anos da minha vida. Cheguei em um nível animal no ser humano, estado de rua. E foi muito difícil para mim encontrar essa nova maneira de viver. E eu lembro, em 2016, que quando eu entrei num posto, eu nunca tinha trabalhado. Eu sempre trabalhei por conta. Até hoje, eu vendo fruta na rua e na região do Cambuí, porta em porta. E aí, um conhecido ali da região, na Ferreira Penteada mesmo, na rua do grupo, me chamou para fazer parte do posto de gasolina. Foi uma coisa maravilhosa para mim, porque eu parei de estudar, inclusive vou retomar os estudos agora, fazer um supletivo, então eu parei de estudar na quinta série. E ele chamou para agregar lá no posto. Foi um presente para mim. Eu trabalhei lá um ano e pouco e eu tive uma recaída em setembro de 2016. E aí, eu fui internado e fiquei 22 dias. E aí, eu saí dessa internação e eu cheguei lá e eu amava trabalhar lá. Nunca cheguei atrasado, nunca faltei, nunca faltou dinheiro no caixa. Com cinco dias, eles já me registraram, sem ter nunca trabalhado em imposto de gasolina. Quão bom foi o meu desempenho lá. E aí, eu voltei e eles simplesmente me mandaram embora. Já tinha outro lugar. Olharam para mim e falaram assim, infelizmente, já tem outro no seu lugar nesses 22 dias e a gente está dispensando você. Eu fico até emocionado de falar isso porque mexeu muito comigo. Porque ele olhou na minha cara e falou que eu era um excelente funcionário e ele só tinha me mandado embora porque eu tinha tido essa recaída e para mim reconstruir essa parte emocional, essa estrutura, porque eu trabalho lá perto, eu passo lá todo dia, eu converso com ele todo dia, eu tenho contato com o gerente do posto e tudo. E eu ouvi isso que eu era um excelente funcionário simplesmente porque eu tive uma recaída e ele me mandar embora e não tinha esse programa que vocês estão falando aí. Então, assim, eu quero agradecer e que vocês possam realmente ir a fundo nisso aí, que é importante para caramba, se todos soubessem como que é difícil e como é importante o apoio ao dependente químico e principalmente o voto de confiança que é possível se recuperar um dia de cada vez. Porém, tem uns impasses e as recaídas podem acontecer. Enfim, era isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado, Wagner. E parabéns pela sua luta. Eu, particularmente, acredito na recuperação de qualquer ser humano. Não interessa se está em estado de rua, se é um dependente VIP. Eu acho que o que vale é essa fé que você tem e enfrentar os obstáculos, bater de frente mesmo e vencer. E, com certeza, você é um vencedor e tem muitas vitórias ainda aí para conquistar. Tem que acreditar. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Boa tarde a todos. O senhor José Maria, mais um dependente químico também. Estou limpo 13 anos, seis meses e sete dias, só por hoje. O André também. Na hora que ele falou, eu não estava te conhecendo. Mas, depois que ele falou, o André e tal, aí eu lembrei de você, cara. Muito legal. O anonimato, o anonimato hoje aqui, foi para... Ele falou, o André está aqui. E eu também. Nós não podemos falar do outro, mas eu posso falar de mim. Esse é o anonimato, não é, Nelson? Aqui ninguém está quebrando o anonimato de ninguém. Para enriquecer todo agora. Mas alguém... É muito bom. Mas eu consegui me aposentar. Eu trabalhei em multinacional. Eu era gerente. Comecei a usar droga com 38 anos. Usei crack também. Não cheguei a ficar na rua, mas foi por pouco. E hoje, com 13 anos limpo, recolhi meu filho da rua. Eu estava dormindo na rua. O Wagner conhece ele. Hoje está no Padarudo. Cara, lá é fantástico. Ele entrou dia 6, deu um surto, saiu. Agora voltou. E voltou na segunda-feira com tudo para se recuperar. É a melhor instituição do Brasil, ou se não for, do mundo. Coisa mais linda, velho. O escritório, o atendimento, as pessoas lá, os monitores, o Aldo, que é o diretor. Cara, é fantástico. Nelson, eu conheço o Padarudo desde quando eu vim para Campinas, há 13 anos atrás. Mas eu não tinha ideia do que era tão lindo aquilo que o Padarudo fez. Eu estive lá com ele só uma vez, com o Magrão uma vez. Depois eu te contei. A gente sempre se falava. Mas é a coisa mais linda. E hoje, nessa palestra de todos vocês três, foi fantástico. Tudo que nós passamos, o Wagner sabe. Está nisso. Vocês podem não ter passado a situação com a qual nós passamos. Eu usei droga durante oito anos. Não consegui destruir tudo, mas uma boa parte da minha vida destruí. Então, é assim. É aquilo que você falou. Eu gasto 10 reais, por exemplo, para uma pedra, mas não é aquilo. É o que eu destruí, tudo o que eu construí em muitos anos. É fantástico o que vocês falaram, os três. E outra coisa, a minha pergunta é, porque um dia, no passado, falaram, o Rodrigo não tem mais volta, a patologia dele não tem mais cura. E hoje não só vi dele, mas de vários outros que nesses 13 anos eu vi ter cura. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, mas o pediatra é formado, isso, aquilo. Eu não sou formado, eu só tenho 13 anos, seis meses e sete dias de NA e vendo com o que as pessoas estão se recuperando. Eu só tenho isso. E ajudando as pessoas. Eu não vou hoje, como eu ia antes, eu ia de manhã, de tarde e de noite na Ferreira Penteado. Hoje eu vou duas vezes por semana. mas eu vejo pessoas se recuperarem. Então, eu debato se um psiquiatra falar, não tem mais jeito aquele cara? Eu falo, tem jeito sim, porque eu já vi pessoas, o Nelson deve ter visto também, pessoas se recuperando, como tem no Pai da Arudo, vários que já se recuperaram, que não tinham mais jeito e estão se recuperando. É isso que eu faço, essa pergunta. Não sei se para a senhora ou para ela ou para o André. Alguém pode me responder isso? É certo o que esse psiquiatra falou? Não tem mais volta da patologia? Eu acho que talvez o que tem aí é uma certa confusão. Não tem a ver com a recuperação. A verdade é que a doença, dependência química, não tem cura. Ela não tem uma medicação, ela não tem o que possa interromper um processo para sempre. Ela não tem o que possa deixar hoje, no momento de hoje, um dependente químico voltar a usar, abusar eventualmente de quaisquer drogas e ter controle sobre sua vida. É nisso que, às vezes, se confunde a fala das pessoas. Então, ela não é uma doença, hoje ela é uma doença tratável, mas ela não tem cura. Às vezes, ela tem um controle. Qual é o controle? Qual é o melhor tratamento e mesmo outras correntes de tratamento, adotam essa postura? Qual é a melhor saída para a dependência química? A abstinência. É não se envolver com nenhuma substância que altere seu humor. Não importa qual droga seja a sua escolha. O que importa é que, se tiver dentro daquelas próximas 25 substâncias que podem causar dependência, eu devo me afastar se sou um dependente. Então, eu não devo ter contato. Por quê? Porque ela é uma doença que progride, que estaciona, sim, quando alguém deseja, como você conseguiu aí no seu tempo, mas ela só está estacionada. Se eu alimentá-la com uma substância alteradora de humor, de comportamento, sem sombra de dúvida, ela vai ativar. E, se ela ativar, ela vai ativar do momento em que eu parei. Ela não ativa mais do momento em que eu tinha controle sobre a situação, a fase inicial de prazer, de boa convivência, sem grandes prejuízos. Ela vai ativar onde ela foi parada, onde ela foi estacionada. Ela volta dali. Por isso, muitas vezes, não só em dependência química, mas em outras patologias, quando uma pessoa entra em recuperação de uma pneumonia, de alguma coisa, ela fica tão melhor e, de repente, a pessoa passa mal até morre. E as pessoas dizem, mas não entendo. Ela estava ótima. Como é que ela morreu? O que acontece é que ela volta, recaída, é o retorno ao estágio em que você estava anteriormente. Isso é recaída. Recaída é um sintoma da dependência química, mas também é um sinal de que o indivíduo não está fazendo sua parte para manter-se abstinente. E o tratamento é esse. Então, assim, muitas vezes, as pessoas acreditam que, por todas as perdas, o indivíduo não tenha condições espirituais, não tenha condições morais, não tenha condições legais para se recuperar, porque, às vezes, realmente as perdas são significativas. Quem olha de fora e fala, meu Deus, não tem como recuperar uma pessoa assim. Não tem mesmo. Eu não posso recuperar ninguém, vocês não podem, médicos não podem. A gente só pode desejar que o outro deseje você se recuperar. Então, não tem recuperação. Eu olhar e falar assim, eu não posso te recuperar. Não posso mesmo. Quem sou eu para recuperar alguém? O que a gente pode é isso. É dizer, olha, tem um caminho, tem meios, tem ferramentas que podem utilizar. Por isso que, no meu início de fala, eu disse e reafirmo. Muita presunção alguém achar que pode dar conta de um problema desse sozinho. Nós temos que unir todas as ferramentas, todas as forças, para todas as formas religiosas e espiritualistas. O indivíduo parou de usar, porque ele acreditou no poder superior religioso. está tudo certo, meu amigo, ele parou, é o que importa. Parou na psiquiatria porque ficou doidão e morreu de medo de parar lá dentro, também está tudo certo. Porque a gente precisa desse indivíduo de volta na sã consciência para que, quem sabe, ele volte a gostar desse indivíduo. E tratamento é isso. Tratamento, a gente tem uma proposta, na grande maioria dos centros que funcionam bem no Brasil, ela tem uma proposta que tira a droga que altera o jeito daquela pessoa ser e vamos tentar mostrar ela para ela mesma para ver se ela gosta daquele ser que vai aparecer ali. É só isso. Um tratamento sério, honesto, não importa qual seja a corrente, ele tem o propósito de tirar aquilo que altera o jeito da gente ser e deixar a gente se conhecer melhor. Eu sempre digo isso para um dependente químico. Eu vou torcer muito para você gostar do cara que vai aparecer aí. porque nem ele se conhece, nem nós o conhecemos e essa é a grande sacada. Tira o que nos afasta e vamos lá, vamos tentar. Mostra aí o que essa pessoa tem de bom. E tem, nós sabemos que tem. Precisa de uma oportunidade, mas, infelizmente, não são todos que querem essa oportunidade. Legal. Obrigado. Obrigado. O que eu entendo com a sua pergunta é que o psiquiatra está dizendo assim para essa família, as ferramentas que eu tenho não funcionam. Eu não sei o que fazer, então você tem que procurar em outro lugar, porque o que eu sabia não funcionou aqui, nessa situação. E também concordo que na... Porque a arte, eu chamo, com todo o respeito, eu chamo de morto-vivo, porque a pessoa vive mais a morte do que a própria vida, na dependência. Então, a arte de quem se dispõe a olhar para isso, para essas pessoas, para esses sistemas familiares, é de provocar um movimento nesse indivíduo dele sair do medo e procurar fazer uma outra coisa. É a provocação. Então, a arte é a provocação de dizer... Então, o que eu coloquei dentro do tratamento que eu faço é assim, bom, o diagnóstico é esse, estou vendo isso, 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 valido com o paciente. E aí, pergunto para ele, e você quer fazer o que com isso? Porque a vida é sua, você pode, inclusive, querer morrer, você pode, porque isso é nosso. Lógico que o suicídio, não estou abordando isso, mas o que você quer fazer? Como é que você quer escrever a sua história? Porque tem que partir de algum lugar. Isso é bem provocativo, porque gera uma reflexão. Às vezes, não. E aí, então, eu vou falar igual o psiquiatra, em vez de dizer, esse rapaz não tem jeito, eu vou dizer, eu sou incompetente nesse caso. Então, essa é a minha... é a minha reflexão sobre a sua pergunta. Próxima. Boa tarde. Meu nome é Lúcia. Boa tarde. Sou lá do Instituto Padre Haroldo. Eu queria um compartilhamento da experiência de vocês. No ambiente de empresas, deve ter várias abordagens e encaminhamentos que vocês fazem. Imagino que tenha ambulatório na própria empresa, depende da estrutura da empresa, uso de CAPES ou uso dos planos de saúde. Normalmente, o que é que acontece quando se passa por um programa, se detecta uma pessoa que tem um problema? Qual é o encaminhamento que é feito com esse trabalhador que tem algum problema no contexto? Ele é uma pessoa que a gente sabe que se está trabalhando, de alguma forma, ele tem algum controle. Não perdeu totalmente o controle, como muitos que a gente recebe lá no Instituto Padre Haroldo, já sem trabalho. Mas qual é a... Em geral, o que é que vocês encaminham? O que acontece? Eu posso só completar porque minha pergunta era bem parecida. Qual a medida que um empresário deve tomar ao detectar um servidor, um empregado que faz uso de drogas e está apresentando, ele ainda é capaz de cumprir o seu horário, o seu trabalho, a sua função, porém, ele já apresenta alguns pontos daquelas estatísticas apresentadas. Por exemplo, atraso, acidente de trabalho, já apresenta alguns pontos. Qual é a medida do empresário, qual é a medida correta que ele deve tomar ou detectar um dependente químico no seu ambiente de trabalho? Eu acho que, diante de um programa bem estruturado, eu digo estruturado, ele não precisa ser um programa rico. Tem muita gente que acha, nossa, precisa de muito dinheiro, de muito recurso para poder ter um programa dessa ordem. Não é verdade. Claro que, hoje em dia, as empresas têm muito menos, as pessoas têm muito menos tempo de desenvolver esse tipo de atividade dentro de casa. Mas, quando os programas de dependência química começaram, mais ou menos uns 40 anos no Brasil, eu estou falando de algumas empresas que os programas são vigentes até hoje. Falo aqui na sua região, eu estou falando de Macaterpillar, eu estou falando de Volkes, eu estou falando de Scania, eu estou falando de alguns programas, Johnson & Johnson, eu estou falando de programas que duram para mais de 40 anos, que estão no ar. E uma das coisas é que, quando o programa se estrutura, ou seja, tem uma política que não vai fazer distinção entre A e B, entre ser o operacional ou o executivo, se apresentar um problema, o que acontece com essa pessoa? Esse passo a passo, esse fluxograma do que acontece, tendo análise toxicológica ou não, ele tem que estar desenhado para garantir isso que vocês me perguntam, como é que normalmente é feito. Então, diante de uma política estruturada, ali fica-se sabendo, por exemplo, quando um caso é positivo para dependência química, ele vai, ou ele é avaliado por uma equipe que já foi preparada e que, às vezes, tem essa condição, ou, normalmente, eles têm um profissional externo ou alguns profissionais para quem eles pedem essa avaliação, para entender se o caso é de fato, qual é o diagnóstico, já se percebe, às vezes, já tem até certeza, porque a família já veio contar para a empresa, a família é uma aliada muito importante quando tem programas estruturados, e aí ela precisa só de uma afirmação, de uma avaliação. Decidiu-se se é um trabalho para acompanhamento psicoterápico, se é uma linha que vai precisar de desintoxicação e conscientização monitorada, vai precisar de uma internação, vai usar ou não o plano de saúde da pessoa, da própria empresa, a empresa tem gerenciamento próprio, muitas dessas empresas que eu citei, hoje, com essa abrangência dos planos de saúde, eles também adotam os planos de saúde para o programa, mas, há tempos atrás, eles tinham uma verba para administrar o programa, para X atendimento, outras coisas, têm que estar escritas e que garantem este ir e vir, tem que se estabelecer quantas oportunidades serão dadas a esta pessoa, porque uma coisa foi bem lembrada que o contrato, o direito ao trabalho não é garantido pela nossa Constituição, ele é um contrato entre duas partes, eu te contrato para executar um determinado trabalho, te pago por isso e você receberá para fazer determinada atividade e está tudo certo, é assim que funciona, apesar disto, a empresa ainda tem os melhores recursos, mais do que a família, para ajudá-lo, o ambiente de trabalho é o último lugar que o indivíduo vai deixar transparecer este tipo de problema e não porque ele não queira perder o emprego em relação às finanças, ao sustento da família ou da própria dependência dele, mas porque é o último elo de dignidade que ele tem com a vida, Wagner falou isso agora há pouco, eu gostava tanto de lá, porque se sente digno, é no trabalho que a gente se dignifica, então quando uma empresa se estrutura, ela faz exatamente esse encaminhamento, eles avaliam o caso, escolhem, normalmente, esta política tem, um programa de uma maneira geral, ela tem inclusive já os recursos credenciados que ela quer usar e às vezes, muitas das empresas nem tem no plano de saúde, mas para aquele determinado caso, ela vai utilizar tal recurso de encaminhamento, e aí vai fazer o tratamento, é importante, não importa qual seja o grau que ele precise, qual a metodologia que ele vai precisar, e o pós-acompanhamento, a empresa tem toda a condição de fazê-lo, porque é mais ou menos assim, você quer continuar trabalhando aqui, então você tem que se tratar, ou você se trata, ou não dá para ficar aqui, vamos combinar? A família já tentou, a mulher já tentou, a mãe já mandou, o pai já se descabelou, nada funcionou, quando a empresa diz, ou você vai, ou você vai, alguma coisa acontece, tanto é que você logo voltou para lá, eu queria estar lá, eu queria estar trabalhando, então isso é um instrumento valiosíssimo, e eles preparados, esse programa consta tudo, quem paga o quê, para onde encaminha, quantas oportunidades dão, eu particularmente, nesses anos todos, aprendi, sou favorável de que o funcionário co-participe financeiramente do seu tratamento, então muitas empresas, tipo, paga 80% da primeira oportunidade e 20% o funcionário paga dentro dos planos sociais, da perda de vista, aquelas coisas da lei, se houver uma recaída, e ela pode pensar em dar essa oportunidade, essa história se inverte, ele paga 80%, a empresa paga 20%, ou a empresa não paga a segunda oportunidade, ela deixa ele se tratar, pode ir pelo plano de saúde, mas ela não paga, ela não coajuda, isso é muito importante, todos os mesmos indivíduos no lerite, lembrar que ele está sendo descontado para um sopro de vida, faz toda a diferença, então, esse programa estruturado ajuda a saber exatamente o que, como ele vai ser abordado, qual é a porta de abordagem que ele vai ter, é pelo desempenho, é pela saúde, ou coisa parecida, ou quaisquer outras coisas que possam ser, então, isso é extremamente importante que esteja escrito para que você saiba fazer o fluxograma de onde vai, porque aí não tem o peão ou o executivo de forma diferenciada, vai servir para qualquer um, e se o presidente não estiver mais naquela companhia, o programa sobrevive. Obrigado, eu, infelizmente, preciso correr aqui por conta do tempo, tenho horário aqui para encerrar, eu sei que o assunto é muito extenso, eu vou permitir a última pergunta, de forma bem objetiva, também a resposta de uma forma mais rápida, para que a gente possa encerrar e respeitar o tempo. Infelizmente, existe essa regra e é um tema que eu gostaria de abordar muito mais. Pode perguntar. Boa tarde a todos, meu nome é Débora, eu sou psicanalista, eu trabalho com dependência química também, já há 16 anos, tem um pessoalzinho aqui que já trabalhou comigo há um bom tempo, e é uma alegria ouvir testemunhos de pessoas que é possível realmente essa mudança. Eu também sou uma delas, comecei com 14 anos, sou alcoólatra, com remédios, era minha droga de escolha, mas aí, no fim, fui indo para a cocaína, crack, etc., e Deus, pela misericórdia, me trouxe aqui. Então, é possível. Mas a minha pergunta é o seguinte, foi comentado aqui sobre a questão do dependente na empresa, que todo esse projeto para conscientização, enfim, para que ele seja efetivo esse tratamento, esse acompanhamento e prevenção também. Mas também existe, também, que foi um pré-commentário aqui entre vocês mesmos sobre o codependente, sobre a família, porque, ao mesmo tempo que o dependente está lá buscando, às vezes, até conseguindo essa ajuda em uma outra empresa, também pode estar tendo um problema com esse familiar. Então, de repente, esse programa pode ter braços estendidos também e tem essa questão? Essa é a minha pergunta. Tem, tem sim. Isso também, no programa e na política, podem ser definidos. Às vezes, muitas das empresas adotam que, nos primeiros meses, nos primeiros anos de atuação do programa, ele vai servir só aos funcionários da companhia. e podem prestar orientação aos familiares se tiver um caso, essa coisa assim. Mas muitos deles estendem o programa para o familiar. Há muitos anos atrás, eu comentei hoje com o André que, durante muito tempo, mais de 15 anos, eu vinha de São Paulo toda semana, na Caterpila, fazer um grupo de codependentes, um grupo de familiares dos funcionários, pela importância que isso tem. E, além do que, não se esqueça, é isso. Quantos codependentes não estão sendo mandados embora porque estão com problemas desta ordem? Pessoais estão piradinhos lá no ambiente de trabalho e o indivíduo só está achando que a gente está surtada por alguma razão, quando, na verdade, precisaria ser encaminhado para um tratamento adequado. Então, muitos dos programas contemplam os codependentes. E, se vocês se lembram daquela lâmina onde eu mostrei que a diretoria tem uma preocupação com a imagem, com o clima e tudo mais, ela também tem uma grande preocupação hoje com a responsabilidade social. Então, muitas das ações delas podem ser estendidas para a comunidade local. Empresas, principalmente em cidades interioranas e tudo mais, às vezes, são o coração ali daquela cidade financeiro, social e tudo mais, elas estendem as ações de não só sensibilização, mas, às vezes, até de tratamentos em grupos, modelo 12 Passos, essas coisas, para a comunidade. É bem comum isso usar. E é legal quando isso faz parte da política, que vai ser extensivo aos familiares de alguma maneira, nem que seja por orientação e sensibilização. Afinal, a Organização Mundial de Saúde reconhece que codependência é uma doença secundária, ao contrário do alcoolismo, da adicção, mas é uma doença exercida pelo contágio que a gente tem das emoções. Acho que é isso. Eu, só um minutinho, gostaria de fazer só um comentário que a gente tem programas, existem programas nas grandes empresas, mas que é muito possível fazer programas em pequenas empresas. Eu atuo em pequenas e médias empresas. Então, às vezes, a estrutura não é tão bem definida, porque eu trabalho com 30 funcionários, ou com 17, ou com 50. Então, é uma coisa que vai acontecer com uma hora ou outra, mas não tem um volume muito grande de ocorrências. O importante nessas empresas é que isso seja percebido. Então, tem coisas que passam na nossa frente e a gente não olha. Então, a gente tem pessoas que precisam tomar medicação para pressão a toda hora, a gente tem pessoas que são obesas, e ninguém nunca trata ou fala. Tem a pessoa que chega atrasada ou que chega muito vermelha, a gente sabe que bebe regularmente. Então, é não se fazer de cego e puxar para buscar uma orientação, uma consultoria, ou fazer um benchmark que quer procurar com alguma empresa que tenha algum programa, mas não deixar isso passar batido. Então, você pode desenvolver programas muito simples, desde que você não deixe passar batido, que você olhe, veja e diga eu estou vendo isso, estou cuidando, e esse é um convite para a pessoa também se perceber. Perfeito. Gente, eu quero agradecer, agradecer de coração mesmo a presença de vocês, quero agradecer Yara, Aydar, quero agradecer meu amigo André Almeida, que foi a ferramenta para poder proporcionar o tema de hoje, agradecer agradecer a Silzy Morgado por todo o trabalho apresentado, a Lúcia de, 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 se quiser trocar por Osser aqui também, acho que é mais simples, pelo menos, é diretora do Instituto Padre Aroudo, e ficam os senhores vereadores convocados, e toda a população também convidada para a terceira reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, que será realizada agora no próximo mês, dia 25 de abril de 2019, quinta-feira, às 15 horas, nesse plenarinho. Não tem o tema ainda, mas nós vamos divulgar e informar a todos aqui presentes sobre o próximo tema e a nossa próxima reunião. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Encerrada, portanto, as três palestras da Comissão de Prevenção às Drogas. Ao meu lado, o presidente vereador Nelson Osseri. Tivemos três aulas dos palestrantes e me chamou a atenção também o depoimento do Wagner, que estava aqui na plateia 20 anos utilizando droga, utilizando crack, e teve a reinserção no mercado de trabalho, só que foi demitido pela empresa na primeira recaída. Essa é a amostra que é difícil as empresas contratarem um dependente químico? Na verdade, é um trabalho que é necessário. As pessoas precisam entender esse mundo das drogas, o tanto que é difícil a pessoa retornar ao ambiente de trabalho, retornar ao mercado de trabalho, como também é difícil para o empresário, para aquele que gera emprego, contratar. Muitas das vezes, ele nem sabe que a pessoa é portadora da dependência química e começa a perceber no decorrer do tempo com a conduta, com a mudança de humor, a mudança de comportamento, e às vezes é tarde. E aí, não cabe ao empresário demiti-lo e sim tratar, porque se trata de uma doença. Então, é todo um ambiente muito complicado e por isso desse tema hoje, para que as pessoas possam entender esse mundo todo que é bem complexo e assim poder dar oportunidade dessas pessoas a voltar ao mercado de trabalho e com certeza o resgate da dignidade, da moral dessas pessoas. O senhor acha que essa mudança tem que partir do governo, das empresas e isso está incluído os empresários ou da sociedade? De todos, de todos. O poder público, ele não consegue fazer nada sozinho, as empresas precisam se atualizar, por isso que elas investem nas semanas de prevenção, na CIPAT, na semana de proteção ao acidente de trabalho, como também da própria sociedade, se informar, parar de, criar título e rotular o dependente químico como cachaceiro, sem vergonha, uma pessoa que não serve para nada. São pessoas, são vidas que infelizmente desenvolveram a dependência química e que merecem ser resgatadas, reintegradas à sociedade, em especial ao mercado de trabalho. Tá certo, obrigado, vereador. Eu que agradeço, muito obrigado. Tá certo, presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, chamo agora o André Almeida, um dos palestrantes, boa tarde desde já. Me chamou a atenção, você falando que era um ex-dependente químico, precisou de ajuda, né? Talvez essa ajuda pode ter vindo um pouquinho tarde, poderia ter vindo antes. A gente vive numa sociedade egoísta? Vivemos. hoje tem a questão muito do individualismo, né? As pessoas, elas têm muito preconceito ainda com dependentes químicos, para quem geralmente ainda faz utilização de álcool, ele é bem visto, ele é bem aceito ainda, você vê isso nas grandes corporações, nos cargos de liderança geralmente você tem descontato, mas quando percebe-se que tem um envolvimento com uma droga ilícita, um crack, uma cocaína, uma maconha, você já começa a perceber que ela acaba se afastando de você, e tendo muito mais preconceito. Por isso que a ideia de fazer esse trabalho é como eu, essa pessoa que já tinha uma posição, ela teve um envolvimento, ela sai como, ela volta. Como ela volta e ela é aceita, porque ela precisa dessa aceitação, né? A recuperação não é aceitação social, nem muito menos profissional, mas ela precisa se sentir acolhida para poder voltar e realmente voltar a desempenhar o seu papel, né? Ter a sua produtividade, ter as suas entregas dentro das organizações. Durante estas mais de duas horas de palestra que nós tivemos, a gente conheceu alguns programas, né? Como fazer com que estes programas entrem mais nas empresas, seja cada vez mais comum se debater esse assunto? Eu acho que o poder público tem uma grande responsabilidade, que é fazer essa divulgação, que existem estes programas, né? Eu costumo dizer o que não é falado, é imaginado, e imagino o que eu quero. Se eu não divulgo que isso existe, se eu não tenho uma ampla divulgação, muitas vezes dificilmente eu chego nos próprios profissionais da área de RH para que eles possam se sensibilizar, entender que isso é importante e trazer internamente para as empresas, né? Hoje eu divulguei, por exemplo, o evento no LinkedIn, eu tenho muitos contatos de RH, mas eu vi poucas curtidas, comentários. Então é um assunto que é delicado para as empresas, para poder se introduzir, mas que é muito importante visto todos os números aí e dados que nós passamos. Então, conseguir fazer essa divulgação, ter essa abertura, poder fazer um workshop e convidar as empresas para que elas possam vir e poder divulgar além desse evento maravilhoso que foi feito hoje, isso é muito importante. Então, essa divulgação, é conseguir chegar em pessoas que realmente têm tido problema e acho que é ir para um apelo mais emocional. Você conhece alguém que teve esse problema e provavelmente alguém dentro da sua organização tem, né? E aí você começar a introduzir o assunto para que realmente as pessoas possam dar mais ouvidos. André, obrigado e parabéns pela palestra. Obrigado a vocês, obrigado a casa e ao vereador pelo convite. Encerrada, portanto, a nossa transmissão aqui da reunião da Comissão das Drogas, de Prevenção às Drogas, a gente vai fazer o seguinte, um rápido intervalo, a gente vai para um comercial, eu já estou indo para o estúdio porque tem o jornal Câmara Notícia, segunda edição, até lá. TV Câmara, Campinas. Drogas. 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 Drogas.